Vamos dando início ao programa de hoje para falarmos a respeito de um assunto muito importante que tem tomado conta da nossa cidade. Já a tema de diversos outros programas aqui no Atuação, nós falamos mais uma vez a respeito da situação dos moradores de rua na nossa cidade. Alguns moradores em situação de rua, outros drogados em situação de rua. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão transtornadas, que claramente fizeram uso de drogas e ao conversar muitas vezes, saber a respeito um pouco mais até da sua história de vida, nós ficamos sabendo realmente o que tem acontecido na nossa cidade. Que drogados estão tomando conta de Londrina? Isto é verdade. O centro da nossa cidade representa isso de forma incontestável. A Associação de Comerciantes do Calçadão de Londrina, criada recentemente, se reuniu na ASIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, para tratar de buscar uma solução. Para os comerciantes está ficando cada vez mais difícil, sem ter como levar essa situação adiante, porque estão acurados com as ações praticadas pelo drogados. Ameaças, furtos, às vezes até assaltos. Os principais crimes denunciados pelos comerciantes. Muitos chamam a polícia. E quando prisões são realizadas, os denunciantes, por medo, às vezes não registram boletim de ocorrência, porque nós sabemos que muitas vezes estarão nas ruas novamente. E assim, podem voltar e fazer um mal maior para aquele estabelecimento ou contra a vida de quem o denunciou. As pessoas estão acuadas no centro. Sem contar as diversas vezes em que se chega para trabalhar e precisa lavar a frente da loja, porque o número 1 e o número 2 foram feitos lá, durante o final de tarde e madrugada. Nós conversamos com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que esteve presente nesta reunião, Major Ricardo Guedes. Na sede da Associação Comercial e Industrial, diversos comerciantes, notadamente do calçadão, montaram uma associação e chamaram, inclusive, o comandante da Polícia Militar para falar a respeito dos tantos problemas. Mais uma vez, o foco. Moradores de Uro. É, embora não seja uma demanda nossa, digamos que legalmente, nós trabalhamos nos efeitos. Quando esse morador de rua, essa pessoa em situação de vulnerabilidade, acaba ameaçando pessoas e causando até distúrbios, problemas de convivência, aí a polícia é obrigada, tem que fazer algum tipo de atitude. E a nossa resposta, a vida de regra, ou é a criminal, ou até mesmo o apoio das pessoas que clamam. Hoje, inclusive, foi uma data muito oportuna, porque acabei questionado de algumas coisas, mas, por outro lado, também recebi informações que podem colaborar e melhorar esse relacionamento da polícia. Aqui, literalmente, é o diálogo. Nós temos que realmente estar com as pessoas, ouvir, que saque seja crítica, mas se essa crítica, ela for real, nós temos que mudar o nosso padrão de comportamento, nossa operação, mudar o nosso protocolo. E é o que nós fazemos nessas reuniões, são várias, viu, Camargo? Essa aqui é um dos núcleos que nós participamos. O morador de rua está dormindo na porta de um estabelecimento, não é problema da polícia. Sim, e é bom lembrar, né? Ali tem uma pessoa, ali é um ser humano, ele, inclusive, revestido de direitos e garantias. A polícia não vai lá para tirar esse morador de rua. Nós temos outras políticas públicas para tentar trazer essa pessoa para um convívio social comum, normal. Mas, o que nós não podemos permitir, é bom lembrar, né? O morador de rua, ele tem o direito de estar na via pública? Ele tem, mas o restante, todas as pessoas, também têm esse direito. Nós não podemos, em nome de uma pessoa, nem mesmo, seja um dos dois lados, subjulgar o direito do outro. Então, nesse caso, é que a polícia vai, dentro desse ambiente de mediação, de buscar a melhor solução para esses casos, e é nisso que nós apostamos. É o sistema de polícia de proximidade, puro, sendo colocado à disposição da comunidade, que ela fala, ela dialoga, e ela consegue conversar e trazer melhores soluções. Tem gente que, às vezes, tem medo de fazer denúncias. Isso atrapalha os serviços. Olha, isso inviabiliza, inclusive, o nosso trabalho, porque se não há vítima, como é que nós fazemos, por exemplo, o encaminhamento? A pessoa sofre uma ameaça do morador de rua. Nós sempre pedimos, é necessário fazer a devida demanda. Então, nós identificamos a vítima, identificamos o autor, encaminhamos essa documentação para a justiça. Agora, quando a vítima não se prontifica, é só um registro. E eu já tenho casos positivos de locais aqui, que a pessoa foi ameaçada uma, duas, três. Na quarta vez que houve, ela se prontificou como vítima, e a polícia é sempre ali, tá? A gente não abandonou ela. Não é porque ela fez a denúncia que a polícia sumiu. O contrário. Nós, com o policiamento, garantindo a integridade, essa pessoa, esse morador de rua, acabou permanecendo detido por, se eu não me engano, seis meses, que ela me relatou. Ou seja, ele percebeu que o Estado tem uma atuação, e de lá pra cá, essa pessoa não apareceu mais nesse local. Então, você veja, tarda, demora, tem um lado legal que tem que ser cumprido. Mas, por outro lado, as pessoas que se prontificam, elas vão ter, em algum momento, resultado dessa sua, dessa sua apresentação como vítima. Uma reunião importante na ASIL para tratar do assunto calçadão. Infelizmente, tem muita gente desocupada perambulando pelo calçadão. É, Camargo, realmente é uma preocupação muito grande para os comerciantes e comerciários que dependem do calçadão para ter o sustento de suas famílias. E ali, os andarilhos ficam incomodando todo mundo, né? Sim, tem aumentado bastante, nós temos reclamado, porque, às vezes, o direito deles estarem na rua, né, impede, talvez, as pessoas para pegarem tranquilamente pelos centros da cidade. E, fora disso, os comércios têm amanhecido com, às vezes, o número 1 e o número 2 também na porta. Sim, tivemos situações muito desagradáveis, né, e mesmo que a gente se esforce ali, né, nós temos o esforço de alguns comerciantes de lavar o local, tudo, o cheiro permanece o dia inteiro. Isso, para quem trabalha no comércio, é muito desagradável. Vocês montaram uma associação de quem trabalha ali no calçadão? Na verdade, através da CIL, nós temos o núcleo do calçadão que trata de várias pautas, né? E pautas aí de eventos para o Natal, datas especiais, mobilização dos comerciais, e, infelizmente, essa pauta dos moradores em situação de rua caiu ali por uma situação que acabou pesando para nós do comércio. Vocês estão fazendo várias rodadas com várias pessoas que podem resolver o problema. sim, nós estamos procurando a PM, a Guarda Municipal, as secretarias que envolvem nessa situação de, tanto de saúde, quanto também a situação social, também, várias coisas envolvem, né? A pessoa também não está na rua porque quer, né? Então, algumas coisas precisam ser resolvidas através dos canais corretos. E nessa reunião de ontem? Vocês gostaram? Achavam que vai ter futuro? Sim, está evoluindo, né? Nós tivemos uma ótima participação da PM através do Major Guedes, através dos policiais que fazem ali a manutenção do centro, nós temos aí essa polícia no trabalho de aproximação, então, tudo está evoluindo. O que precisa ter são conversas sadias com o objetivo de resolver, respeitando o direito de cada um, mas também evidenciando os deveres que nós temos, né? Tanto nós do comércio quanto as pessoas envolvidas nas secretarias, os órgãos públicos de uma maneira geral, todos precisam estar comprometidos para o bem da sociedade. O problema não é de um só, né? Não, não, o problema é de todos nós, né? Histórico, não é só aqui em Londrina. O que nos preocupa é que em Londrina especificamente tem aumentado o número de pessoas e há suspeitas, né? Que essas pessoas estão vindo de outras cidades. Patrocinadas, inclusive. É, essa é a questão, né? Tem aumentado bastante e essa informação nós até recebemos de moradores de rua daqui, né? Eles, moradores de estação de rua que falam, olha, essas pessoas não são daqui, né? É uma passagem para vir para cá, né? Sim, tem esse comentário, tem essa preocupação, então realmente é algo preocupante. Vocês estão tentando resolver o problema? Nós precisamos resolver enquanto sociedade, né? Eu sempre falo em nome do comércio, em nome dos comerciários, porque nós dependemos do calçadão de Londrina para ter o sustento das nossas famílias. das nossas famílias. Obrigado.